E oi, pandinhas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje, pessoal! Estamos aqui de vacas doidas, depois de um tempo... Por que tu tá de máscara de skin care? E hoje nós estamos aqui no Murder, então já deixa seu like se vocês gostaram do retorno da vaca doida e vamos lá, das vacas doidas, no caso. Então vamos lá, vamos lá. Quem que eu sou inocente? Olha lá uma vaca azul, sai daqui. Sou inocente. Eu sou municente. Meu Deus, gente. E eu que entrei no buraco, saí do outro lado e saí do mesmo lado, enfim. Ai, ai, ai. Eu tô sentindo que um de vocês é o Murder. Eita, quem é? Eu acho que era a Bia. A Bia Puntel? Não, o Bruno, Bruno. Bruno? Que Bruno? Tem um Bruno. Que Bruno? Por que também? Eu não entendi. Bruca Leiado, mulher. Bruno, Bruca. Como é que ele é skin? Me diz como é skin, eu não tô vendo os nomes. Mulher não é Bruca Leiado, não. Ah, é sim. Eu não sei se o xerife morre, eu acho que não. Será? Ah, eu não vou pra cá, não. O Shrek tá aqui, gente. Olha só o Shrek. Que lindo. O Shrek na partida, jogando. Cadê ela? Ai, que susto, garoto. Ela tá lá na sala vermelha. Que sala vermelha? Saindo da sala... Que sala vermelha, né, tá? Eu não sei. Ai, o xerife é o Shrek. Vai, xerife. Vai, xerife. Aqui tem coragem. Mulher, ele tá indo pra cima dela. Ai, meu Deus. Vai, Shrek. Calma, ela tá na sala dos tubos verdes. Entrou no buraco. Que buraco? Ah, tá. Ela entrou no buraco, ela saiu do buraco. Ela tá saindo do tubo verde. Vai, o Shrek tá andando de costa. Pro meio. Foi pra parte que tem o mezanino. Hã? É pro meio, mulher. Ah, tá. É pro meio que tava. Calma, calma. Calma é complicado. Mesonino. Mesonino. Que que é isso? Ela vai sair aí, eu acho, nessa esquina. Um salve pro menino que tá aqui comigo. Ela tá vindo lá, ó. Não, ela tá na sala das caixas. Ai, eu vou me enfiar aqui e vou ir pelos canos. Pronto, ela tá indo, Natasha. Tá indo, Natasha. Vai, Shrek. Morreu, Shrek. Morreu, Shrek, mulher. Ai, meu Deus. Matou. E agora? Ela vem. Matou o menino do lindo. Matou o menino do lindo. Não. Ela vai entrar aí. Vai, mulher. Ela entrou aí. Pulou. Ela voltou. Não sobe não a rampa. Não sobe não. Não sobe a rampa não. Vai pro meio. Ela tá indo pro meio. Eu vou pra cá. Eu vou pegar a arma. Eu vou pegar a arma. Eu vou pegar a arma. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Ela tá voltando. Mulher, ela tá atrás de você. Ela tá indo, ela tá indo. Ela viu que você pegou. Ela tá indo. Ela vai virar agora, nesse exato. Matou a louca. Consegui! Boa! Nossa, consegui, gente. Meu Deus, meu coração parou, voltou. Mas é assim, é a vitória das vacas. Então, a gente merece fazer um mu pra comemorar. Vai, gente. Mu! Vamos lá. Eu sou assassino. Eu sou xerife. Eu sou uma vaca assassina. Eu vou matar todo mundo. Sério? Tô falando a verdade. Vou matar todos vocês. O cara é você. Olha lá. Olha lá. Vou te matar. Vou te matar. Tô falando. Vou te matar. Para, Natasha. Vai, Cacau. Para. Eu sou xurek. Xurek. Ai, ai, ai. 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 Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu falei? Parece assim, não falei? Nunca doviu. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai do meio, mulher. Mulher ela é invisível? Sim. Não. Mulher do céu, cadê essa mulher? Não fique aí na... Sai do meio, bando de gente. E responsável. Vocês vão fazer eu morrer. Olha aí, olha. Eu não recebo. Eu não recebo. Eu não recebo. Ai, que ódio. Matei. Ai, que ódio, mano. Aê. Vai, ó. Sai com essa faca de GG pra lá. Mano, pelo menos eu matei. Pelo menos eu matei o Gil. É que eu tava comendo. Não vale. Um comendo? Não, essa é incrível, gente, a gravação dos vídeos. Porque é um comendo, o outro conversando. É uma maravilha. Vamos lá pra próxima. Vamos lá, gente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Vem aqui que eu quero provar sua inocência. Não, eu não vou. Eu vou ir, não. Tô com medo de você. Ah, eu não vou te seguir, Cauã. Tô aqui na máquina, menina. Eu não sei se eu confio. Eu não sei se eu confio. É o Cauã. Vai lá, loba. Olha a minha primeira, então. Tá, vai. Como é que é tipo? Eu já ouvi facada. Eu tô sem som. Ai, ai. Ah, o Cauã é inocente mesmo. É o Shrek, eu tenho certeza. Marilu caí com esse saco de manga. Ai, é uma menina de cabelo preto. É isso. E ela tem um sorriso que nem o meu. É. Sorriso maroto. Ai, gelo. Vai morrer, Natasha. Natasha, ela tá... É aquela... Eu não vi que ela tava aqui. 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 Ok, fechei a porta. Ela tá... Ela tá indo. Ela foi. Ela morreu. É. Tome. Foi você. Foi você. Boa, vaca azul. Arrasou. Aê. Eu sempre acreditei no seu potencial, mesmo comendo. Não. Vamos ver o que eu sou. Eu sou assassino. Aham. Tô assassino também. Ai, que legal. Tome. Você aí. Sai daqui. Ai, o ruim com esse mapa aqui, pra todo mundo fazer uma assassina aqui no meio, é muito fácil. Vou embora. Eu tô com medo de vocês. Eu também tô com medo de vocês. Não. Eu sinto que o Kaoha tá atuando. Quem é? Mano, eu não... Eu só sei que ela tá na V4. Ah, é o Kaoha? É, ué. Mano, como assim? Eu sabia. Eu sabia, Kaoha. Não. Tu morreu também, Gê? Ainda não. Ai, meu Deus. Corre! 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 Olha lá. Coisa da menina. Ah, morreu. Nossa! Não! Corre! Não! Não priemos cânico. Essa vaca amarela aí que caiu na panela. Não tem rima. Quer dizer, é do negócio mesmo. Aca amarela cagou na panela. Vai, eu tô brincando com a menina. Ah, ela cagou mesmo. Ah não, gente. Sabe a vaca amarela aí? Não, não, não. Ai, gente, eu sou muito bom. É a segunda vez que tu é murder, né? Não, a outra eu fui. Cheira. Ah, bom. Não, eu fui. Cheira. Cheira. Ah, não, gente. Vamos pra próxima, vai. Começou. E agora eu sou. Inocente. 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 Nós somos no mapa do hospital. Então, vamos lá, né? Espero que essa vaca amarela, essa vaca azul aí não me matem. Gente, essa... É... Eu ia falar essa vaca. Não. É... Esse mapa me lembra muito a Julia, mas... Essa vaca. Essa vaca. Calma. Tô descendo a escada. Pra lá, pra lá. Ai, meu Deus. Eu vou... Mulher do céu. Não é nenhuma dessas, não é nenhuma dessas. Uai! Uai! Não é essas, acho que ela tá vendo. Ela tá subindo, ela tá subindo. Ela tá subindo. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, mulher. Mulher matou alguém. Ai, meu Deus, gente, que medo. Calou. Você tá vivo? Calma. Ela tá vindo atrás de nós, Natasha. Ela tá vindo atrás de nós, gente. Ai, não, não, não. Macei! eu nasci para brilhar com licença né desculpa aí desculpa aí vamos lá eu sou inocente mentira aí você não tendo que foi estranho eu sou inocente gente tem uma escrita aqui embaixo gente olha a minha arma combina comigo ele fica com medo das pessoas para ele fingir eu vi para casa eu sou xerife mas ela tá atrás de mim eu vou morrer Natasha morreu na beira do rio quando a Natasha tu morreu matou não sei nem como porque eu tava em cima do caminho ela me matou lá de baixo ela tá lá na frente onde sai do esgoto sabe tipo ela tá lá na isso lá no caminho ela tá entrando acho que na escada vermelha tá lá dentro nas caixas ai meu Deus cadê o xerife ai socorro cuidado ela tá vindo ai ela tá indo cuidado e matou mais um gente eu acho que a arma bugou hein mas eu tinha visto ela lá voando não entendi o que rolou ou alguém é joaninha todos tem um homem tem um homem em cima do do caminhão eu acho que eu acho que ela desprestando ela só de pular vai que tu tá com a arma e não viu sei lá eu não tô gente olha a foice desse cara é aquele menino ali ó não ai não essa foice é item eu achei que era a foice do churro que humilhação ela sabe pular ela sabe ela é percureira ela vai não eu acho que ela vai perder por tempo calma ela vai sair não presta nem para driblar eu acho que ela vai dar ruim para essa vaca azul essa vaca azul vai azular vaca azul azul vaca não 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 você não falou uma dessas não ai ganhei ganhou acabou acabou o tempo acabou pelo menos uma vaca de nossa não tô inocente mentira eu sou assassina só fala mentira eu vou aí eu vou aí eu vou aí eu vou jobbar eu sei ai 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 Godedu campsou e Paraville one Deve será e eu tô enxergando um que boundaries Como é que o menino morreu? Morreu! Ah, não, gente! Não! Não! Mas você... Ah, não, mano! Que ódio! Não! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, usar o meu Instagram de panda quando for encontrar o Robux ou o Prêmio, me siga lá no Instagram, um beijo aqui para o Nicolas, para a Bruca Leiado, para a Bia Pontel, para a Joaninha Mala, Firmaza, Andressinha, Ponciano, Mari, Cookie Gamer, Gabi Blocks. É isso e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau.